Por favor, me tirando aqui! Meu Deus! Presta atenção nessa história. Eu acho que você vai se identificar. Um homem desempregado. Pai de família. Desesperado. Foi até o mercadinho e furtou. Sabe o que aconteceu? Foi preso. Tem que ser preso. É a lei, né? A lei diz isso. Não importa o motivo. A gente não pode sair por aí roubando. Pegando as coisas dos outros sem pagar. Me tira daqui! Por favor! Me tira daqui! Me tira daqui! Eu sou inocente! Vou só uma caixa de leite! Vocês não sabem o que é P2 Filhos, né? Vocês não sabem o que é ter filhos com fome desde casa. Meu Deus! O que eu fui fazer, meu Deus? Eu não queria fazer isso. Mas eu precisava. Vocês acham que eu sou um vagabundo? Mas eu não sou um vagabundo. Eu tenho dignidade. Eu só fiz isso por causa dos meus filhos. Eles estavam com fome. Eu não sou um vagabundo. Eu estou tentando trabalhar. Já tem três meses. Eu não consigo emprego. Todo lugar que eu vou, eu mando meu currículo. Eu não consigo nada. As pessoas oram pra mim com cara de... Esse aí é um favelado, um pobre. Olha a cara desse cara. E aí você me julga. Você me julga por estar aqui de trás das grades. Poderia ser você. Mas estou aqui. É certo, Roba. Foi certo. Eu não queria fazer isso. Mas eu precisava. Você não sabe o que é ter dois filhos. Dentro de casa, querendo comer. Pai. Eu estou com fome, pai. Papai, eu estou com fome, papai. Por favor, me tira daqui. Eu quero sair daqui, meu Deus. Eu já perdi as esperanças da vida. Se não fosse meus filhos, eu já teria me matado há muito tempo. Eu sei que essa não é a solução. Mas o que você espera de alguém que nasceu na favela como pobre? Ser pobre não é... Nem... Mas o preconceito das pessoas... É o preconceito, a desigualdade social. Ah, esse sim. Esse é o sim, o fantasma da nossa mente. Que assombra as nossas vidas todo dia. Eu sei que eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Mas quantos bandidos estão soltos aí, corruptos? E eu estou aqui por causa de uma caixa de leite que eu peguei do supermercado. Para alimentar meus filhos. Aí você fala... Não, é um cachaceiro. Eu nem bebo. Me tira daqui, por favor. Me tira daqui. Não, é um cachaceiro. E aí E aí E aí